Oi meninas, tudo bem? O meu nome é Rafael Araújo, bem-vinda ao canal Vida de Casadas Vlogs. Eu tenho três parcerias aqui no canal, que é a Mayra Macedo, lá ela grava vlogs, né? Vídeo de receita também, ela é da mesma igreja que eu, é essa sempre que fica passando aqui na tela. O link do canal dela tá aqui abaixo do vídeo, vão lá gente, vamos ajudar ela a chegar no seu inscrito, eu conto muito com a ajuda de vocês. O segundo canal é da Mayra Liz, o canal dela fala de faxina, vlogs, dicas, receita, passeio. Ela colocou o último vídeo agora de faxina, gente, vamos lá ver o último vídeo dela, o link também tá aqui embaixo do vídeo pra vocês lá conhecerem. O terceiro canal é da Flávia, receita da Flávia, né? Lá ela já fala de receita, gente, é muito legal o canal dela, é um canal assim de culinária, tá bom? E gostaria muito que vocês ajudassem ela também, chegar no 100 inscritos. O link do canal dela tá aqui embaixo do vídeo pra vocês lá conhecerem. Gente, se inscreve no canal meu, deixa o like também, comenta aqui embaixo, se você quer parceria, me chama lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. Muita gente fala, como que eu faço pra fazer parceria? Gente, o link do meu Instagram tá aqui embaixo do vídeo, é só descer o vídeo e me manda um direct, tá bom? E tô fazendo almoço, hoje é segunda-feira. Acabei de gravar a receita do frango lá, do temperinho do frango, muito gostoso, gravei pra vocês, tá? Eu não sei que dia que eu vou colocar no canal, mas eu queria muito por hoje, mas não sei se vai dar. Olha a fumaça. Olha, tá quase terminando aqui, bem dizer, quase pronto. A receita tá no canal, como que eu fiz, tá? Gente, antes eu falava pra vocês que não ia fazer receita aqui no canal. Por quê? Uma porque eu sempre queria gravar de noite, de noite é meio escuro, só. Aí eu queria comprar um softbox, softbox é meio carinha, né? Então tá. E outra, gente, é que é assim, tem que ir no mercado, se for fazer receita chique, se não chique, né? Receita mais elaborada, tem que ir no mercado comprar ingredientes, tal. E eu vou falar uma coisa pra vocês, e tá tudo caro no mercado, não tem condição, né? De eu ficar lá gastando dinheiro pra ficar fazendo receita. Porque, assim, vídeo de receita não dá muita visualização, assim, no momento que você coloca, eu sei, né? Mas, e a gente não vai ganhar naquele vídeo, é, pra poder, como fala, aí esqueci como fala. Pera aí, eu vou lembrar o nome. A gente, assim, não vai ter o lucro no vídeo que a gente gastou, né, na receita, tá, gente? É, então, o que que eu pensei? Falei, ah, eu não vou fazer receita chique, não. Vou fazer a receita caseira que eu tenho aqui em casa, assim, que eu sei, que eu vou passar pra vocês. É simples, mas sempre vou tá fazendo. Como eu faço o meu feijão, vocês querem também? É, meu arroz eu já mostrei. O meu frango, temperinho eu já mostrei também. Eu vou mostrar as nossas receitas legais pra vocês, tá? Mas, assim, quando, é lógico, esses canais, tipo, Danino, esses canais de receita, gente, eles têm parceria com as marcas e eu não tenho parceria com marca nenhuma. Eu também, como se diz na minha amiga, eu não vou bancar uma de dondoca no mercado, né, comprando, tirando da onde eu não posso, né? Igual vocês vão falar, ah, mas você não ganha no YouTube, parceria, essas coisas. Mas, como eu sempre falo pra vocês, gente, eu, assim, eu olho pela minha casa, né? Primeiro, porque eu, assim, como eu disse pra vocês, vocês sabem também, o canal do meu tamanho ainda não dá pra sustentar a família não, gente. A Maria está fazendo uma bagunça. Não dá pra sustentar a família não. Então, a gente tem que olhar pro lado, não ficar, pra ajudar o marido também, né, gente? A gente sabe que eu falo assim, não sair gastando a rolé. Depois vai pra pagar, não tem dinheiro, né? Mas é isso, eu tô fazendo o que eu sei, tô passando o que eu sei, que vocês gostam também, ó, o frango ficou pronto. Ficou ótimo o frango. Olha, gente, olha a casinha, a baguncinha da Maria. A do Zéla tá no banheiro dela, olha que linda. Linda, gente, eu vou tentar balançar a câmera mais devagar. Ó, olha o sol que tá. Ah, gente, tá tanto mosquito. O que que vocês fazem pra espantar o mosquito? Eu quero saber, porque eu não sei. Muito mosquitinho, Deus me livre. Aí eu coloquei o alface. Gente, ó, meu alface tá aqui, ó. Eu lavei ele, tá de molho, né? E eu vou colocar mais água aqui no feijão, porque ele ficou muito, assim, eu quero que fique a caldo pra Maria, sabe? Aí ele vai ferver de novo, tá? Gente, uma aranha gigante, ela saiu da área aqui, fui correndo no barco do carro. Olha que perigo, né? Começa a esquentar as aranhas, já começa, gente. Eu tenho, nossa... Eu já vou limpar minha casa assim, ó, bem limpadinho mesmo. Igual eu faço todo dia, sabe? Gente, eu vou aqui... Peraí. Vou abrir meu coração pra vocês. Oi, amor. Se eu pretendo... Teve uma leitura que perguntou se eu pretendo amamentar na segunda gravidez. Que eu tiver, né? Não sei quando. Não, o que que você quer? A vassoura? Eu vou vassoura. Gente, que dia lindo. Perfeito, né? Vou pegar a vassourinha da Maria. Filha, cuidado, tá? Ai, meu Deus, morreu de medo de aranha. Gente, ela tá debaixo do carro ali, a aranha. Se você não viu eu dirigindo o carro, vem aqui no canal, último vlog, né? Eu dirigindo, gente, meu esposo... Assim, eu já dirigi, mas eu esqueci como que é. E também eu peguei um carro mais novo, né? Do que o nosso. E eu dirigi super bem, sabe? Então agora falta a carteira na mão e dirigi mais um pouco, treinando mais. Então a leitura perguntou se eu pretendo amamentar a segunda gravidez. Amamentar a segunda gravidez. Gente, eu pretendo. Foi o prazer da minha vida amamentar a Maria até os dois anos, pouco de idade. Assim, eu não sabia como ia tirar ela, não tinha noção. Eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu achava que não ia dar certo eu tirar. Ia acontecer muitas coisas. Mas tudo é no tempo de Deus. Eu tentei tirar ela com um ano e pouco. O que aconteceu? Não deu certo, gente. Não deu certo. Não era a hora. Deus sabe, é a hora de tudo, tá? Hora de tirar da fralda. Aqui no canal já tem um vídeo explicando de fralda e tal. Então, assim, pra tudo, Deus tem a hora. Não fique apavorada. Se você tá aí com o filhinho, não sai das fraldas, não consegue... Filha, cadê meu pau de selfie? Você tinha dificuldade com essas bagunças da Maria? Ela ia entrar aqui, ó. Tô de medo. Deus me livre. Ela é ligeirinha, né? Cadê o pau de selfie da mamãe, Maria? Não sei. Ah, tá aqui. A mamãe vai usar. Aqui. Tá bom. Obrigada. Vai usar. Então, gente, tudo tem hora, sabe? No tempo de Deus. Ah, a mamãe vai lavar a louça. A mamãe tem que... Ó, o papá tá pronto lá. Não, agora a mamãe não pode. Deixa a mamãe fazer um negócio aqui. Pera aí. A mamãe brinca, mas daqui a pouquinho, tá bom, meu amor? Então, meninas, deixa eu fechar a janela aqui. Tudo tem um tempo na hora de... Sabe? Tempo de Deus. Na hora certa, sabe? Então, a da Maria amamentar, gente, foi maravilhoso. Ixi, você tá pegando só na minha cara aqui. Deixa eu fechar assim. Foi maravilhoso. Deus deu essa oportunidade. Eu... Nossa, todo dia eu agradeço. E agradeço pela oportunidade de amamentar. E agradeço pela... Pela bondade dele me... Me guiar, né? Pra poder tirar, assim, da amamentação. Porque eu achava que ia ficar doente. Achava que ia ficar não sei o que. Aquelas coisas, né? Não coloca na boca não, amor. E o que aconteceu, gente? Com um ano e pouquinho... Com um ano e cinco meses eu tentei tirar ela. Sabe? Sabe quando... Assim, os outros... Você vai na igreja. Tá amamentando, os outros começam... Nossa, ela amam ainda. Como se fosse pecado, entendeu? Como se fosse proibido amamentar seu filho até a hora que você quer e ele quer. Na verdade, né? Na verdade, até a hora que a criança quer e a gente quer, né? E sabe que ele começou a me atribular, sabe? Aí eu falei, não, peraí. Eu vou... Acho que eu vou tentar tirar ela. Eu acho que tá na hora, né? E tá. Eu fui tentar tirar ela, gente. Já contei a história. E não deu certo. Aí eu falei, ah, não, não vou tirar. Não, 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 né? E aí passou mais de um ano e pouquinho, né? Tirei com dois anos e pouquinho. Dois anos e oito meses. É. Passou mais de um ano. Aí tá, gente. Ela começou a mamar, assim, sabe? Pouquinho. Mamar depois de cinco dias, três dias. Começou, sabe? Ela mesmo. Eu falei, quer saber? Tão medo de uma hora ela voltar e não ter mais nada. E ela ficar não obrigada, entendeu? O que aconteceu? Fui lá, gente. Marinha, não coloca na boca, amor. O que você colocou na boca? Fala aqui pra mamãe. Não pode. Tá sujo. Marinha, tá de ouro. O que aconteceu? Fui lá e passei ruibar, né? E não quis nunca mais, gente. Ela já tava desapegada. Não quis nunca mais, graças a Deus. Então eu pretendo sim amamentar. Segunda gravidez. Esse foi um prazer, um privilégio. Foi o... Ai, dá a vida de Deus. Deus... Gente, Deus é perfeito, né? Como que pode a gente... Sair dentro da gente, sabe? Leite. Amamentar um ser, sabe? Incrível isso, né? Deus é perfeito. Então eu vou, assim, em segunda gravidez. Se Deus me der oportunidade, né? Para honra e glória de Deus. Quero sim. Nossa, com certeza. É a melhor coisa, gente. Previne tantas coisas. Uma amamentação. Hum... Muitas coisas mesmo. Eu não tenho nada contra aquelas mães que não amamentam, gente. Porque não deu certo. Né? Porque não deu certo. Então, né? O importante... É o nosso filho com a barriga cheio de leite, né? Graças a Deus tem aquele leite que, né? Aqueles leites, como falam, em pó, leite ninho, essas coisas. Porque a criança pode mamar também e pode, né? É matar fome. E é muito lindo quando eu vejo a mamãe amamentando, gente. Muito lindo mesmo. É coisa de Deus, sabe? Sem nem falar. Nem tem palavras para falar, assim, explicar para vocês. Quanto é maravilhoso. Quem já amamentou vai me entender. É muito bom aquele momento. A criança, assim, olhando para você, no fundo do teu olho. Como assim... Como se estivesse agradecendo. Ai, mamãe, obrigada. É muito bom, né? Demais. Demais. Demais, demais. Mas é isso, gente. Estou lavando louça. É gostoso bater papo com vocês. Interagir nos comentários. Como eu sempre falo, ó. Às vezes eu não converso no comentário. Marco só um coração. Respondo o coração. Porque, gente, graças a Deus é bastante comentário. Para mim é bastante. Pode ser a gente falando, nossa, mas é um canal dessa mãezinha. Com tanto de comentário, né? Ela achar que é bastante. Gente, para mim é. Porque eu tinha um comentário antes. Tinha dois só. E para mim hoje ter 100 comentários, 50, 40, 30, é bastante. Entendeu? Para mim é bastante sim. Tá? E é importante que eu responda vocês com o coração. Dou coração nos comentários. As perguntas mais dúvidas eu já respondo ali. Igual uma leitora perguntar. Porque isso não grava dentro da igreja. Gente, eu já respondi para ela, né? Não perguntaram. Gente, gravar dentro da igreja é uma coisa, assim. Eu acho que a gente tem que ter respeito dentro da igreja, né? Porque não é todo lugar que você vai sem gravar. Tem que ter um momento seu de família. Tem que ter um momento com Deus, não é verdade? Concorda comigo? Eu falei para ela. Ela perguntou com a educação, né? Responde com a educação, claro. Falei que não dá, né? Eu vou responder um ato de respeito a Deus. Não é verdade? Mas é isso, gente. Se tiver dúvida, comenta aí, né? Já almocei. Agora eu vou arrumar a minha... Aqui, minha copa aqui, gente. Olha só que bagunça, né? Guardar essas coiseiras de mercado. Laranjinha. Chicletes. Como fala isso? Bolacha. Biscoito. Olha, aqui embaixo, gente. Tem maçã, olha. E aqui... Ali tempera. Ali chips. E aqui... Banana. Coloquei aqui, porque... Nós almoçamos na mesa. Os mosquitos ficam enchendo o saco daí, sabe? Se é cheio de mosquitos, daí eu tirei. Aí aqui essa bolacha também, que a Maria... Eu abri, mas não comeu, gente. Eu enfiou na boca, mas eu vou fora. Ai, Maria. Só por daí. Não é, Maria? Ó, eu vou limpar o fogão, minha cozinha. E é isso, gente. A Maria também é na mini. E, Maria? Oi, Maria. E aí, minha geladeira, ó, pô. Tá vendo? Olha que bonitinho, gente. Como isso eu trouxe. Ó. R$3,49, um litro. Barato, eu achei. E é gostoso, né? Ó. Eu organizei assim. Sobrou limonada. Eu não bebi, não, esse aqui. Mas de noite eu bebo. Bebo. Aí sobrou arroz e sepa de noite, tá, gente? Eu vou esquentar, daí eu vou comer de noite. Um pouquinho de feijão. Feijão eu não gosto que sobra, mas como que vai sepa de noite, um pouquinho tem problema. Não vai comer de noite, né? Aí comprou carne também, ó, assim, pra me cozinhar. Aí eu desliguei aqui, ó, a geladeira, pra descongelar, que tá precisando. Ela descongela sozinha, sabe? Mas pra tirar o gelo da carne, pra não deixar pra fora. Faz tempo que eu não faço isso. Não é bom ficar fazendo isso, mas faz muito tempo. Então hoje eu vou precisar de fazer. Pra não deixar a carne fora, sabe? Que tá cheio de mosquitinho. Gente, a aranha sumiu, ó. Tá de bala do carro, mas ela sumiu. Que medo de entrar dentro de casa. Que problema, né? E, Maria? Já organizei aqui, ó. Né? Aí eu tô colocando uns copinhos assim, ó, arrumadinho. Aí eu coloquei as facas aqui, tá vendo? Tem que ser de ponta pra baixo. Não é verdade? Senão me machuca até. Porque é... Cadamaria. Não deixa faca ali, não, ó. Deixa... Não deixa ali na gaveta ali, não, ó. Perigoso. Né? Eu deixo, tô deixando aqui, ó. Aí que agora eu vou arrumar aqui, gente. Ó que bagunça. Ai, meu Deus. Já que vocês vão ver, é tudo arrumadinho. Já arrumei. Ó, gente, como ficou bonitinho. Arrumadinho é outra coisa, né? Daí eu coloquei o pacotão de biscoito lá. Bolacha. Tinha chips. Pão. Bolacha encheada. Eita, caiu. Aí o... Esse aqui é o frulito que eu coloquei dentro. Não fala? Só que se copa aqui. Leite ninho e lá um pouquinho. O restinho de Nescau, ó. Latinha tá quase vazia. Aí ficou bonito assim, né? Não é, Maria? Eu colo. Tá comendo o quê? Chips. Chips. Agora eu vou ter que guardar essas coisas aqui, gente. Mas eu vou guardar. E vou lavar minha louça lá. Limpar fogão. E é isso, porra. Arrumei, gente, a fruteirinha. Eu tenho que comprar uma fruteira mesmo. Aquela de chão, sabe? Mas é muito cara. Então eu vou fazendo com o que eu tenho. Ó, que bonitinho. Coloquei laranja por baixo, maçã e a pera. Aí agora eu vou pegar aqui as bananas. Tá, as bananinhas? Eu lavei a fruteira porque tava tudo sujo. O que é uma pera? É um selo. Ó, gente. Se eu coloco assim... Agora eu vou pegar a outra. Tô arrumando, gente, a minha... Tipo um potinho que eu coloquei, mas eu queria um maior. Vou ver se eu acho um maior pra mim comprar. Pra guardar, organizar bem certinho. Ó, feijão aqui. Esse aqui é essa agu, né? Que a Sandra me deu a dica de fazer pipoca. De não ficar aquele negocinho amarelo, né? Aí esse aqui é um restinho de pipoca. Gente, esse sazão eu não troco por nada. Aí, minha esposa trouxe desse aqui pra massas. Mas eu não gostei. Eu vou ver se eu dou pra alguém que use. Mas eu não gostei, não. Eu gosto de café. Eu não tomo café, eu não gosto. Ó. Daí eu pôr gelatina aqui. Papai. O sazão eu tô colocando tudo assim. Que eu uso, ó. Tá vendo? Aí eu vou pôr assim, ó. Tudo bonitinho, sabe? Aí, esse tempero aqui tá acabando. Esse tá cheio. Esse é a sal pra churrasco. Essa canela tá vencida já. Faz muito tempo que não comprou. Eu vou jogar a canela e deixar aqui, ó. Quer ver, ó? Aí dá pra pôr alguma coisinha dentro, né? Algum temperinho. Algum sal, sei lá, né? Daria pra pôr aqui. Mas é isso, gente. Olha como ficou no fruteiro. Ficou assim, ó. Uma bananinha mais... Mais passadinha. Tá aqui pra cima. Esse aqui é que sobrou do Niver da Maria. Vou usar esse bicarbonato de sódio pra poder pôr na água que eu vou limpar, ó. Eu vou limpar, gente, aqui, ó. Tá bem sujo mesmo. Ó. Realidade de vida, tá, gente? Ó. É tudo flores, não, limpinho, tá? A gente limpa pra ficar limpo, entendeu? Aí eu coisinha de sal daqui, alho, farinha, né? Eu deixo aqui, mas tá limpinho, tá, gente? Não tá sujo, não. Esse aqui é o óleo de coco, né? Que eu vou tirar daqui. Vou pôr aqui no banheiro, né, gente? Isso aqui é de pôr no banheiro, aqui, ó. Passei no cabelo. Ó, gente. Vou pôr um pouquinho aqui dentro da água, ó. Bicarbonato. É bom pra limpeza. Tá vendo, ó? Muito bom mesmo. Vou colocar aqui e já que eu volto. Daí eu vou limpar lá, ficar bem limpinho. Ficou assim, gente. Olha que coisa mais linda, arrumadinha, né? Nossa, tava uma bagunça. Aí eu coloquei esse papel toalha aqui, dois papel toalha, porque o óleo ali tá meio... Não sei o que aconteceu, né, gente? Tá derrubando óleo, já lavei, já lata o plástico, mas ele tá mesmo assim gordurento. Esse aqui é sal de churrasco, também tá meio gordurado, né? Daí eu coloquei aqui, pra não sujar, né? Aqui é o sabor a mi, sal, alho. Fazer assim, vou dar uma mudada aqui. Assim, melhor, né? Aí aqui o fermento. Aí aqui as coisinhas que eu mostrei pra vocês, ó. Salsão que eu uso, tá, tá, tá. Agora, gente, vou arrumar essa parte de baixo. Tá precisando muito. Eu acho que vou ter que pôr o órgão lá na sala, hein? Tô pensando. A parte aqui eu terminei, né? Da onde eu coloco o prato, essas coisas, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, meninas, como ficou. Vou mostrar daí de cima, ó. Aqui os temperos, essas coisas. Aqui embaixo, plástico. Eu sei que coisa, de coisa pão. Esse de vidro, ó. Tá vendo? Aí aqui ficou o açúcar. Os pires. Gente, aquele ali é mancha que não sai, tá? Eu não sou porca, tá bom? Sabe o que acontece? Aqui, como aqui em volta da casa não tem árvore. É muito quente. E soa essa parte. Nós deveria ter posto esse armário? Amar armário? Lá do outro lado. Né? Porque ele, né? Não esquenta... Nem esquenta a parede. Então, aqui, né? Colocou no lugar errado. Ó. Aí, aqui, tá saindo a prateleira já. Que ela ficou empenada e estragou. Aí, é isso, gente. Agora eu vou lavar esse tanto de prato, né? Porque uma vez, eu não sei se vocês lembram aqui no canal. Eu derrubei um monte de prato e quebrei no chão. Mas tem uns vidrinhos nesse prato aqui, ó. Tá meio sujinho. E essa já, eu vou presentear minha sogra. Por quê? Não dá na minha geladeira. Ela é muito alta, né? O vapor, assim. Então, eu vou dar pra minha sogra, né? E é isso, gente. Vou dar pra vovó diva. Maria não quer deixar, mas eu vou dar, assim. É que eu não uso, né, gente? As coisas que a gente não usa, a gente tem que dar, né? E essa aqui, olha, gente. Fica ali, embolorou. Tá vendo? Eu não guardei molhada. É porque fica ali, soa. Minha casa é úmida, tá vendo? Que dó, né? Só esse aqui que não umedeceu, né? Mais aquele aqui. É mais pozinho. Não sei que pozinho que fica caindo ali, sabe? Não é de... Como se diz? Aqueles bichinhos que comem madeira, não, gente. Deve ser algum pó de café que cai, essas coisas. Então, hoje eu fiz uma faxina, ó. Faxina total. Aí, agora, eu vou lá pra parte de cima. É mais fácil. É só organizar certinho, né? Não tem nada que... Que coisa ali, não. É difícil igual ali. Ali foi mais sujo, ali embaixo. Aí eu limpei aqui, assim, ó, o pegador. Mas ainda eu vou... Depois que eu terminar tudo, ainda vou passar um pano pra não ficar a marca da minha mão. Aí, ali também eu limpei, ó. Tá vendo? Ficou tudo limpinho. E eu vou terminar aqui, gente. Eu vou... Ó, é 1h25 já. Eu tenho que limpar meu fogão. Tenho que limpar a casa. Tenho que limpar minha cozinha, sabe? Lávar louça, essas coisas. E o órgão eu coloquei lá na sala, ó. Tava aqui, lembra? Que ele tava aqui. Aí eu coloquei lá na sala. Gente, mudou. Você não tá acostumada, né? Tem cobrante. Ó, coloquei ali, ó. Tá vendo? Ó, foca. Tá vendo? Ficou bem bonitinho. Combe certinho, né? Vocês falaram, Rafa, coloca o órgão na sala. Arranja um espaço, sei o que. Usei a ideia de vocês também, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Vou no canal da Mayra, da Mayra Liz. E da... É... 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 Mas é isso. Beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.